Para prevenir e conscientizar a população sobre os acidentes de trânsito, é realizada durante todo o mês a campanha Maio Amarelo. O Fantônia tem falado muito sobre isso aqui, né? Na região Nordeste Mineira, equipes da Polícia Militar Rodoviária e Corpo de Bombeiros realizaram uma palestra aos colaboradores de uma empresa da cidade de Capelinha sobre a importância de um trânsito seguro. Essa imagem nossa está até muito rápida e se vocês quiserem voltá-la aí, é melhor. Olha lá, parece que está aquecido de antigamente, né? Na ocasião, foram repassadas dicas de segurança e informações relacionadas às principais causas de acidentes. Os bombeiros realizaram um simulado de socorro a vítimas de acidente de trânsito, né? Olha aí. Olha aí. Olha lá. O bombeiro está falando e o microfone sem fio, né? Explicando como é que retira a vítima e tal. É simulado, né, gente? Isso aí são personagens, né? É mais para conscientizar, porque a pessoa passa e vê o veículo lá, está todo amarrotado, né? É para ele sentir o impacto, né? Esse impacto visual é muito grande. É um trabalho de conscientização muito importante, muito importante.